Do que na cabeça e vamos cantar todos E quero saber se conhecem esta Que já cantámos há alguns anos e é assim Vamos ver se ele sabe A mansa corno A mansa corno Só não é corno Quem não gosta de mulher Para ficar mais bonito, vai A mansa corno Já dizia o que quer Só não é corno Quem não gosta de mulher Eu quero a mansa corno Já dizia o que quer Só não é corno Quem não gosta de mulher Uma boa noite para todos Só não é corno Quem não gosta de mulher E bate na palma da mão Obrigado ao seu gosto Até uma próxima No Facebook 4 meses E se calhar de 4 Anda-se corno E vem ali todos A mansa corno Já dizia o que quer Só não é corno Quem não gosta de mulher A mansa corno Já dizia o que quer Só não é corno Quem não gosta de mulher Ele tem mulher Ele tem mulher E não é caco E o maior corno É o Tiago A mansa corno Já dizia o que quer Só não é corno Quem não gosta de mulher A mansa corno Já dizia o que quer Só não é corno Quem não gosta de mulher A mansa corno A mansa corno Já dizia o que quer Só não é corno Só não é corno Quem não gosta de mulher O iandro não está E eu nem faço pouco Foi ver-se a mulher Já estava com o outro A mansa corno Já dizia o que quer Só não é corno Quem não gosta de mulher A mansa corno Já dizia o que quer Já dizia o que quer Só não é corno Quem não gosta de mulher Obrigado, aplaudiado! E o bem mulher E o sequer reloto E o rai ao todo É o rei do outro E o rei do outro E o rei do outro